A Comissão de Função Pública se implementa a política de descentralização no Rodíaco, onde funcionários irão servir o povo no Taneás, em interesse do Estado. O número de funcionários é a Ásia Nacional. Presidente da Comissão de Função Pública, Faustino Cardoso, Rattetem Idane, segunda-feira, semana-ne, e recentro convenções de Ili, vai ir a realizar o Seminário Nacional Hotema, evolução política de descentralização, onde nem a implicação da gestão dos recursos humanos e a administração pública. Tuir Faustino Cardoso, número de funcionários é a Ásia Nacional. O número de funcionários não é a Ásia Nacional. E a parte de Ita Atuburubá, Ita Desenvolvização. E a desenvolvização, Nyalalá, depende de Ita Cala, Ita, recursos humanos. Mas, bem, recursos humanos não é a Aosná Arandí. Recursos humanos, Ita, na verdade, é a qualidade, é a qualificação. Tuir área competência, serviço, né, mas a minha atuação é a Alá, e tuir regras de funcionamento, né, mas a Ita, na estação, a atuação. Mas, bem, Ita Caliá, quando vai municipalização, Ita Caliá, quando vai licenciar lição, claro que, sem dúvida, Ita Caliá, quando vai gestão de recursos humanos, Ita Caliá, quando vai, EMA, também é uma pele, Dudo, a Alá, o Boa Tirané. Antertanto, diretor geral, Instituto Nacional Administração Pública, Agostino Letêncio de Deus, até tem, inapse serviço ramuto com a instituição Sira, onde facilita a formação, com nova implementação e descentralização, o funcionário Sira-Russi Município. A notificação, agora não, e na prepara, e, mais simplesmente, a formação Sira-Russi Município, a Russi, a presidente da autoridade, administradora do município, diretores setorais, secretário municipal Sira, não, o funcionário Sira-Russi, o funcionário Sira-Russi Município, que liga o serviço, e a finança, o funcionário Sira-Russi Município. Participante e seminário nacional, Mai Russi Lina Ministerial, presidente da autoridade município, presidente da autoridade município, no convidado Sira, reportagem TVE.